I've gotta get away and let you go, I've gotta get over But I love you so 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 And it's so pretty And, guys, there's a point That I don't know why I wake up Because, like, I don't know 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 The험 program Because somehow Let me help As we can all know Let me know Now I don't know i'm sure I just KNOW But anyway We'll start I'm I mean I don't know So essas coisas mas precisa fazer essas coisas da escola e enfim gente correria correria total mas bora lá então para estudar para apresentação de inglês eu resolvi fazer alguns flashcards eu não sei porque a câmera não focou nessa hora mas eu tava escrevendo eu peguei esses flashcards do meu caderno inteligente e eu fui escrevendo todo o meu script para ficar mais fácil e acabou que assim eu achava que ia poder usar mas a professora não deixou usar na hora então eu acabei tendo que fazer da minha cabeça mesmo mas foi bom porque aí eu consegui lembrar direitinho do vocabulário que eu tava deixando bem explicadinho para não esquecer de nada assim mas eu acho que deu tudo certo viu daqui a pouco eu vou mostrar para vocês bom gente ó aqui tá meu script que eu fiz para poder falar dos slides assim tipo para não esquecer nada tem até pouco x porque assim eu quero fazer uma apresentação muito boa e eu tenho tipo vários slides ó são vários mesmo tipo são muitas coisas então enfim são 12 slides e eu tenho que fazer tipo um pitch assim não é tão rápido assim quer dizer é muito rápido né na verdade pitch é tipo no máximo cinco minutos então eu vou ter que fazer uma magia aqui tipo para conseguir então como o pitch é uma apresentação rápida eu tava cronometrando quanto tempo demorava para falar tipo tudo que eu queria aí para passar os slides assim certinho e no final deu certo então enfim eu fiquei treinando assim que eu acho que é um ótimo jeito para conseguir decorar que eu vou falar ó gente deu 4 e 29 24 quer dizer e ainda tem o vídeo que tem tipo cinco minutos então eu vou perguntar para você se eu posso passar o vídeo mas eu não sei se ela vai deixar né porque tipo tem um tempo né mas enfim o meu inglês tá tipo bom assim só que tem muita coisa para falar então eu tenho que treinar mais e eu vou ficar treinando na van e em todo lugar até a hora de eu apresentar mas é isso agora são 11 e 13 e quando eu der 11 e meia eu já preciso começar fazendo o almoço né eu vou fazer estrogonofe mas o arroz e feijão e as saladas já estão prontas então tipo é só colocar no prato e eu preciso me arrumar também é só que eu queria começar a minha redação de quer dizer eu já fiz a redação no caso só que faltou o parágrafo resumindo alguns alguns contos né essa redação que eu tô fazendo é sobre um livro e aí faltaram algumas coisas que a professora falou e eu não sabia e eu tenho que entregar amanhã então tipo eu preciso fazer hoje só que hoje também vou ter várias coisas para fazer da escola então enfim eu acho que eu vou deixar para a noite já também tem que editar um vídeo para o canal que vai lá vai sair na quarta-feira amanhã e hoje é terça então eu preciso agilizar mas é isso eu vou me virar aqui e continuar treinando e vou ver o que eu vou fazer então eu decidi que eu ia fazer a redação rapidinho aí eu tava pesquisando na internet algumas coisas para poder me inspirar e aí eu comecei a escrever e também ver no livro assim que eu ia fazer e aí foi isso gente eu fiquei fazendo esse essa redação e vocês não vão acreditar a professora falou que era para quarta-feira quarta e hoje no dia que eu tô né narrando o vídeo para sair amanhã na sexta hoje é quinta e aí eu vou ter que entregar hoje porque a professora não veio cobrar vocês acreditam que eu fiquei revoltada que eu fiz certinho o tempo e ela não pegou enfim tô revoltada até agora mas enfim ó gente fazendo o almoço aqui tem cebola azeite sal e agora eu fiquei o peito de frango com a bandeja inteira para poder fazer o estrago nosso é bem gratidinho eu tô acostumada eu fiz também um suquinho com polpa de maracujá e de manga eu deixei mais grossinho assim tipo um smoothie e ficou uma delícia olha eu coloco mostarda creme de leite que é de chupe e molho de tomate só que meu molho de tomate está congelado então eu tô descongelando agora para colocar e juro fica muito gostoso meu estrogonofe sério é o melhor estrogonofe na minha opinião meu que os outros eles colocam sei lá umas coisas que eu não gosto aí o meu ficar muito bom coloquei aqui o molho agora eu vou mexer esperar ele descongelar um pouquinho e se a gente vai ficar uma delícia e eu tenho que correr que já são 11 e meia e eu ainda nem me arrumei nem comi senhor oi gente o almoço ficou assim delicioso aqui o suquinho e eu vou levar de lanche pão com nutella o suco é isso agora bora comer que eu tenho que agilizar agora estou no intervalo vou comer assim a minha aula de inglês acabou de né eu tenho duas né uma antes e uma depois do intervalo eu fui primeiro apresentar porque assim ninguém quer ser primeiro mas eu não ligo três mas enfim e assim que me nervosa eu fiz os flashcards porque na minha escola antiga sempre pôde usar flashcards que não é como se eu ficasse lendo só tipo para não esquecer algumas coisas só que não a profissional não deixou então assim tive que tirar tudo da minha cabeça foi um pouco mais complicado do que eu pensei e eu mas enfim a gente se leva agora vamos comer agora vamos comer cheguei da aula estou cansada agora são 6 e meia que ainda tá um pouco mais cedo que normal normalmente eu chego 6 e 45 mais ou menos e agora chegar despeçar um pouco às 7 horas eu tenho muay thai hoje é o único dia que eu faço esporte às 7 mas então bora bora e quando eu voltar no muay thai eu vou estudar bastante porque sério eu tenho muita coisa para fazer só por deus viu ó gente já estou pronto agora eu só vou colocar o meu tênis ai minha blu também tô de top né mas vou colocar minha blusinha ela é enfim ela é bem fininha porque assim tá muito calor sério tá muito calor mas enfim e eu vou colocar um tênis e aí eu acho que o muay thai também é um dos apps da semana que eu faço uma vez por semana aí que tá a minha luva e o meu negócio de passar antes também agora é choque assim bem a cara enfim aí eu já vou porque agora já são 6 e 56 começa 7 só que tipo nunca começa 7 sempre começa 7 e 10 então por isso mas bora e eu vou sempre com esse tênis aqui porque tipo tem que fazer muita corrida e aquele outro que eu uso normalmente que eu mostro que é o cinza ele sai do pé esse aqui não sai porque tipo não tem cadarço ele é preço enfim E é isso ó lookinho look final né eu já estarei o get right with me aqui mas enfim e eu tô indo sem máscara porque assim gente eu não sei se na cidade de vocês enfim onde vocês moram não precisa mais a máscara aqui em São Paulo não precisa nem mais ir fechado nem aberto em lugar nenhum eu ainda uso na escola porque também quando eu vou sair na rua porque eu ainda não me sinto tipo sabe segura mas em casa é complicado porque é muito calor e ainda por cima em casa eu digo fazendo esporte tá eu vou te dizer mas tipo assim quando eu faço esporte aqui aqui tipo natal é bom na natação nunca deu pra usar né mas tipo aqui que eu vou fazer muay thai no cravo um H eu ainda uso um pouco mas tipo é um canso soa muito e na academia de máscara é o terror então assim agora eu tô até descendo sem vamos ver como que eu vou lidar porque vamos ver aqui porque as bactérias assim eu sou um pouco neurótica com bactéria então enfim mas tá tudo bem eu vou tentar se liberar já tomei 3 vacinas daqui a pouco vem a quarta aí da vida então tá tudo bem vamos só seguir a vida né é isso dá um oi aqui oi foi chute postura boa bora respira 15 segundos bora 15 segundos não para troca e aí assim que eu cheguei eu já fui estudar eu tava fazendo a minha redação é que no dia seguinte eu ia ter prova e eu ia precisar entregar um resumo e era sobre um livro chamado como tudo nascer da terra do poeta meia couto e enfim por isso que eu tava fazendo isso então eu já fui digitar certinho porque sempre antes de fazer uma redação eu prefiro digitar no word ver quantas palavras vão dar organizar minhas ideias certinho e depois eu vou passar para o papel e depois eu vou passar para o papel vocês vão ver no próximo take e ai gente é péssimo né tem que escrever a mão tem que escrever a mão doido a minha mão ficou doendo os cinco dias depois que eu vou passar para o papel e depois que eu fiquei escrevendo e depois que eu fiquei escrevendo e aí eu gravei só a primeira mas deram mais assim e enfim né mas eu fiquei escrevendo e me conta aqui nos comentários se você prefere fazer coisas digitais ou a mão assim eu gosto dos dois mas assim pela minha escola antiga eu tô acostumada com coisa digital agora eu tô tendo que voltar às origens e usar muito papel porque na minha escola atual quase nada digital então enfim né fazer o que é isso beijo e esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado bom pessoal foi esse o vídeo espero muito que vocês tenham gostado agora minha voz vai ser meio embolada porque eu tô de aparelho eu uso o aparelho pra dormir mas enfim e eu tô super cansada agora eu tô acabando de editar o vídeo que vai pro canal na quarta esse vídeo tá saindo na sexta então tô editando o vídeo que vai ser na quarta isso é um dicas de inglês se você não viu esse vídeo corre pra assistir porque tá muito legal e é isso gente espero muito que vocês tenham gostado desse vlog deixa o like, deixa o seu site no canal me sigo lá no Insta e espero que eu vou trazer mais vídeos assim mais vlogs da minha rotina porque da última vez eu gravei quinta essa vez é terça só que terça e quinta é meio parecido porque eu tenho natação agora de quarta por exemplo amanhã eu vou ter pilates e a noite eu quero amagar e de quinta é a mesma coisa só que de noite eu faço yoga amanhã eu tenho que estudar porque eu tenho que entregar missão de matemática eu tenho prova de geometria tenho redação para entregar então eu tava fazendo tudo isso agora e amanhã de manhã também vou fazer amanhã de manhã também tem inglês então enfim muitas coisas para fazer mas é isso beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo